A OSUEL, Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, foi fundada há 27 anos e faz parte da Casa de Cultura da UEL. Hoje, cerca de 60 músicos compõem a OSUEL. Em média, são realizados cinco concertos mensais em escolas de todo o Paraná. A próxima apresentação da orquestra é no dia 29 de setembro no Cine Teatro Ouro Verde. Para este ano, ainda estão programados mais três concertos em novembro e dezembro.